Quando o assunto é depilação, é claro que a gente tem que falar de pelo zero. E é aqui que eu estou hoje com as proprietárias e minhas amigas, Priscila e Larissa. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Carol? Pra gente falar um pouquinho sobre as técnicas de depilação e qual é a técnica mais procurada agora no verão. Mas antes disso acontecer, antes da gente chegar nesse assunto, eu quero falar pra vocês, contar pra vocês um pouquinho de como tudo começou. A pelo zero tem quanto tempo, Larissa? Então, Carol, a gente vai fazer o ano que vem, três anos de pelo zero aqui em João Pessoa. Em Tambaú. Em Tambaú, isso. Gente, a parceria foi de tanto sucesso que elas parecem até irmãs que estão amigas e abriram recentemente uma nova unidade que está nos... Bancários, tá gente? Zona Sul, a gente abriu agora dia 3 de novembro. Então, ficamos na principal dos bancários. Carol ainda não foi, mas vai ter a oportunidade de conhecer. Com certeza. Ficou bem bacana o empreendimento e a gente fica logo após a Praça da Paz, sentindo como quem vai para o centro a se beber. Ótimo. A gente aqui conversando nos bastidores, elas falaram pra mim que a procura era intensa daquela região, então por isso elas desenvolveram um projeto e abriram a segunda unidade. Ou seja, pelo zero é sucesso. E agora eu vou conversar com a Priscila, que vai contar pra gente um pouquinho de quais são as técnicas oferecidas na pelo zero e qual é a técnica que vai bombar agora no verão. Priscila, além de todos os serviços que a pelo zero oferece em depilação, existe uma técnica que vai bombar agora no verão. Isso, é a técnica da depilação oriental, mais conhecida como a depilação alinha. E quais são os benefícios dessa técnica? A linha, ela consegue retirar os pelos de até 3 milímetros, aqueles pelinhos que a cera não consegue tirar. Ela não deixa manchas na pele e quem usa ácido roxo, certo Carol? Pode utilizar a técnica da linha sem problema algum. E também um ponto a gente acrescentar é que essa técnica da linha, ela é indicada pra quem tem alergia como eu. Alergia a alguns produtos cosméticos, alguns conservantes, então não danifica, não tem nenhuma reação alérgica com a linha e é um tratamento muito bacana. E agora é hora da gente fazer um teste e ir lá pra dentro conhecer esse procedimento novo que vai bombar no verão. E aí E além de todos os serviços da pelo zero, agora tem uma grande novidade, não é? Isso Carol, a gente tá com um aparelho de alta frequência, que ele é utilizado após a depilação, cuja principal função é fechar os poros e evitar a inflamação na pele. O mais bacana, gente, pra você que tá assistindo em casa, eu tô fazendo o procedimento aqui após a depilação e ele é indo horror, esse barulhinho, esse choquinho, é simplesmente pelo contato com a pele e não tem dor nenhuma, é muito legal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto